Se fosse senador, e já foi senador, teria sido misericordioso com Dilma e teria preservado os direitos políticos dela ou não? O senhor teria feito o impeachment às inteiras? Não, porque contra a Constituição. Eu acho que a obrigação número um do senador é ser a favor da Constituição. Você pode ter ela na alma, que pena. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, mesmo quando eu escrevo, quando eu critico, com relação a presidente Dilma. Eu procuro ser uma pessoa que a considera, mas isso é uma coisa, um plano pessoal. Outra coisa é você como senador. Aquilo foi um absurdo, porque a Constituição é clara. E vamos falar em português, claro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que tomou a decisão, não podia ter tomado essa decisão. Não podia. Ele tinha que, pelo menos, submeter ao Congresso para jogar a responsabilidade no Congresso. Ele pegou o regimento do Senado. Ora, o regimento do Senado não se sobrepõe à Constituição. A Constituição não diz e, é com. É impeachment com ineligibilidade. Então, foi criado um impasse. E ainda a expressão do presidente do Senado, Renan, ah, depois que além da queda, aquele cavalo deu um coice. Não é isso. Nós não estamos tratando de questão de benevolência. Estamos tratando de questão legal. O Senado tinha que responder só o seguinte. Houve crime de responsabilidade ou não? Se houve, está capturado na Constituição o que acontece. Acho que é tão bom. Essa explicação que o ex-presidente Lula dá, de que, ah, o sítio é do amigo, o apartamento, houve uma intenção de comprar, mas depois não tem nada a ver, nem uma coisa, nem outra, não me diz respeito. O senhor, como observador, evidente que tem que esperar o julgamento, como observador, o senhor dá crédito a essas versões? É difícil colar. É difícil porque houve o uso reiterado dos bens e tal. E eu não sei o que... É claro que a justiça vai ter que provar. Às vezes não é fácil provar. O que ocorreria... Primeiro, eu queria saber se o senhor acha que o presidente Lula pode ser preso. O que o senhor acha que ocorreria se isso viesse a acontecer? Poder, se for verdadeiro o que está dito aí, o senhor for condenado, qualquer um de nós pode, não é ele, qualquer um de nós, você, eu, podemos ser presos. O que ocorreria no caso do presidente Lula? Se não houver um esclarecimento muito grande das razões pelas quais vai preso, vai haverá uma reação dos seus partidários, e provavelmente de outra, uma parte da opinião pública. Eu não sei como é que é uma questão delicada do ponto de vista político. E imagino que os procuradores e os juízes estão numa situação complicada, porque eles têm a lei, se houver fatos, o que o juiz vai fazer? Tanto o senhor acha que hoje há um risco de o presidente Lula aí preso. Eu não tenho dúvida, há risco, há risco. E risco não só para ele, para todos nós, pelas consequências disso. O senhor hoje compraria um carro usado na mão do presidente Lula? Com dificuldade. Eu sempre comprei carro usado. Agora não mais, mas na minha vida comprei um carro usado. Em geral, eu comprova de um mesmo amigo meu, porque eu tinha confiança. A confiança é fundamental, está tudo. E hoje a confiança no presidente Lula é relativa. O senhor teria dificuldade de comprar? Teria dificuldade. E hoje a confiança no presidente Lula é relativa.